Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar desse curso e também poder enviar questões de Químicas ilimitadas durante o curso, é só você entrar no link aqui na descrição desse vídeo do curso da Química do Enem, conhecer um pouco mais sobre ele e participar. Calcule o valor da massa de um objeto constituído de ouro maciço, cuja densidade é igual a 20 gramas por centímetro cúbico e o volume é igual a 25 centímetros cúbicos. Bom, a gente quer calcular a massa desse objeto. A gente sabe que o objeto tem um volume igual a 25 centímetros cúbicos. A gente sabe que a densidade desse objeto, do ouro, é de 20 gramas por centímetro cúbico. Eu já adianto que essa questão aqui está aproximando, porque a densidade do ouro, se eu não me engano, é de 19,6 gramas por centímetro cúbico, mas tudo bem. A gente vai pela densidade que o exercício está passando para a gente. Então, a gente vai pegar aqui. A densidade é igual a massa sobre o volume. Se eu quero descobrir a massa, você pega o volume e joga para o outro lado da igualdade. Assim, você deixa a massa sozinha e você vai ter que volume vezes densidade é igual a massa. O volume não vale 25 centímetros cúbicos? Você coloca ele aí. Vezes a densidade, que vale 20 gramas por centímetro cúbico. Isso aí vai ser igual a massa. Centímetro cúbico vai cortar com centímetro cúbico e você vai descobrir o valor da sua massa fazendo essa multiplicação de 25 multiplicado por 20. 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 2 é 4. Somando esses valores, vai dar 500. Então, tem o 0, 0, 5, 500, aí a nossa resposta. Então, a gente tem aqui 500, o quê? Gramas, é a única unidade que sobrou, já que a gente cortou o centímetro cúbico com o centímetro cúbico, descobrimos que a massa desse material é de 500 gramas de ouro. Então, 500 gramas de AU, que é o símbolo do ouro lá na tabela periódica, tá bom? Terminamos por aqui a resolução desse exercício de química, falando sobre densidade. Um exercício rápido, um exercício não tão complexo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários dúvidas em relação a essa videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!